O presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, está no Egito, onde participa de eventos da COP27, a Conferência da ONU sobre o Clima. Nesta quinta-feira, ele se reuniu com representantes da sociedade civil, que depositam no petista a esperança de dias melhores para o meio ambiente. O atual presidente, Jair Bolsonaro, é apontado como o inimigo da preservação ambiental e o desmatamento registrou níveis recordes durante seu governo. A gente espera, né, quatro anos de felicidade, porque foram quatro anos muito sombrios. Então, a gente tinha um presidente que nos atacava diretamente, atacava ativistas, defensores de direitos humanos, defensores do meio ambiente. Então, hoje a gente está aqui esperando esperança. Ele é uma esperança, porque os últimos quatro anos foram de desmonte ambiental no Brasil. A gente virou uma piada internacional, muitos ministérios foram cortados e a gente sofreu bastante. Tanto é que a gente não era tão levado a sério nas conversas, nas falas. Então, tipo, a entrada dele representa esperança para a gente voltar a ter essa oportunidade de fazer parte dessas conferências e poder usar a nossa voz. Lula prometeu nesta quinta-feira reconstruir um país que, segundo ele, está pior do que em 2003, quando chegou ao poder pela primeira vez. Na véspera, Lula discursou e propôs a realização da COP30 no Brasil em 2025, além de se comprometer de criar o Ministério dos Povos Originários. As pessoas têm, ao ter que fugir de uma seca... Obrigado. 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 Obrigado.